Primeiro Crônicas, capítulo 16 Oferta de sacrifícios Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um, um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Azaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e Jeiel, com alaúdes e arpas, e Azaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas, perante a arca da aliança de Deus. Salmo de Davi em Ações de Graças Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Azaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o Seu nome, fazei conhecidos entre os povos os Seus feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as Suas maravilhas, gloriai-vos no Seu santo nome, alegre o Seu coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o Seu poder, buscai perpetuamente a Sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos Seus prodígios e dos juízos dos Seus lábios. Vós, descendentes de Israel, Seu servo, vós, filhos de Jacó, Seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus. Os Seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da Sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, Dar-vos, ei, a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos, e forasteidos nela. Andavam de nação e nação, de um reino para o povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações. Reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Arregozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque venha julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse, Amém, e louvou ao Senhor. Outros dispositivos para o culto. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a Obédia Dom com seus irmãos, em número de sessenta e oito. A Obédia Dom, filho de Gedutum, e a Osa, para serem porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde. Isto segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. E com eles deixou a Emã, a Gedutum, e os mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estavam Emã e Gedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos em instrumentos de música de Deus. Os filhos de Gedutum eram porteiros. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa.